Ajuste oclusal, realizá-los completamente, mesmo em simples restaurações. Eu estou dizendo o ajuste oclusal da restauração em si, não um ajuste oclusal completo, não. Um ajuste oclusal num determinado dente. Não cheque só a oclusão cêntrica. Pode até ajustar a relação cêntrica, mas nesse dente avalie a protrusão e as lateralidades. Aí você vai me dizer, poxa professor, eu tenho que ficar ajustando protrusão, lateralidade, lado de trabalho e balanceio e ainda a relação cêntrica? Se você não quiser na relação cêntrica, nem precisa. Sabe por quê? O paciente vai acusar isso pra você. Como? Você poderia me perguntar. Eu duvido que nunca tenha ocorrido isso com você. O paciente está deitado, você fez uma restauração, e aí? Está alto? Está. Você ajusta. Está alto? Está. Vai ajustando. E agora? Não, agora tá bom, doutor. Tem certeza que está tudo bem? Está. Aí o paciente levanta. Quando ele senta na cadeira, ele fala, doutor, ainda está um pouquinho alto. Já lhe ocorreu isso? Será que você parou pra checar se não são as duas situações que estão presentes? Uma que estava mais próxima de relação cêntrica, quando ele estava deitado, e a outra na habitual? Então pare pra pensar.